Foi divulgado que norte-americanos e canadenses registrados na Pokémon Trainer Club poderão receber a demo de Pokémon Omega Ruby e Alpha Safira, com o código que será enviado por e-mail. Porém, se você possui a conta na Pokémon Trainer Club e mesmo assim mora no Brasil, vai poder receber o código e jogar no seu 3DS. Mas lembre-se que seu 3DS tem que ter sido obtido aqui no Brasil, Estados Unidos, Canadá, enfim, qualquer lugar da América, e não na Europa, por exemplo. Os códigos serão enviados dia 20 de outubro e você vai poder, além de jogar a demo, transferir para os jogos Omega Ruby e Alpha Safira pokémons exclusivos de cada demo. Ainda não ficou claro qual pokémon será obtido na demo americana, mas pode ser Mega Stilex, Mega Glalie ou até mesmo uma nova Mega. Então fiquem atentos quando a demo sair, eu vou informar tudo certinho. Camaleão, eu tenho algumas dúvidas, vamos lá. Camaleão, como eu me cadastro no Pokémon Trainer Club? Bom, eu sugiro que você acesse esse vídeo aqui do lado, que é um vídeo sobre um evento bem recente, e eu fiz passo a passo, como você deve se registrar na Pokémon Trainer Club. É bem simples. Camaleão, não lembro se eu coloquei no meu cadastro para receber e-mails da Pokémon Trainer Club. Como eu posso mudar isso? Tem como? Sim, é bem simples. Vai lá no site da Pokémon Trainer Club, faça o login e clique em Edit Profile. E lá embaixo você vai poder marcar a opção de receber o e-mail. Se já estiver marcada, ótimo. Se não, é só marcar. E não esqueça de salvar. Camaleão, não lembro minha senha ou meu login. No Pokémon Trainer Club você pode pedir para enviar por e-mail tanto sua senha quanto seu login. Mas Camaleão, eu não lembro meu e-mail. Bom, desculpa, mas aí é irresponsabilidade sua. Sugiro que crie outra conta, pelo menos para garantir a sua demo. Ou envia um e-mail para o suporte da Pokémon Trainer Club. E por hoje é só, pessoal. Qualquer dúvida, não deixe de me perguntar aí nos comentários. Camaleão, vai ficando por aqui. Um abraço, amigos. E fui! E aí Tchau, tchau